é bem 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 tem que bater palma fala tu rapaziada eu descobri uma página muito legal tá ligado só que tem um problema ela é nova tem pouco tweet é isso então parece problema a gente vai ter que fazer dobradinha tudo bem vai achar outra página depois vídeos para mandar para o seu amigo dizer nós aí essa página cara eu seguia essa página eu segui uma página como essa mas eu acho que vendida não tenho certeza porque eu não achei mais pode ser que ela seja por aí mas eu achei essa eu com os de verdade vai pegar nunca só em 2015 vou botar para machucar eu não sei se isso é muito é uma música que já existe de provas você é uma mistura infinita é muito bom você é meu retrato na adolescência que eu era esse cara eu chegava em casa jogar com meus brother mas lá na escola era o está chegando a minha hora de dizer presente professor e se eu gaguejar e se minha voz não sair e se tiver catauro na minha garganta e se eu tossir no meio ao meu meu deus é tão difícil responder a chamada presente professor é esse cara né verdade problemas problemas eu era o pedro problemas e ela ao luang gameplay mais uma vez menor na moral meu parceiro agora é a hora tá tá ligado menor você me trocou por causa de mulher você era o meu do mas ainda continua você não é mais o meu do menor nós era quase mestre seu filha da puta desgraçada você me trocou por causa de ela agora a gente não joga mais junto a gente é irmão ainda a gente não é mais irmão a gente nunca vai ser irmão menor que se for então vai tomando só porque eu namoro e tu não namora melhor que eu vei aquele vídeo cara eu adoro isso pra mim isso aqui é o humor de verdade desculpa fazer o que tu quiser pensando isso para mim é o amor de verdade cara o bagulho assim que nem se tu for muito fera consegue imaginar cara nem se analisa no final que ele nem vai se aguentar cara que bagulho rano não mano tô de boa tô sem nota tá ligado eu não perguntei se você tem dinheiro eu perguntei qual lanche você vai querer eu te amo irmão cara fica emocionado a essa viagem novamente viajado malu por nenhuma escala nem que eu vou deixar música que vai lá eu tô gostando dessa página porque hoje eu tô literalmente com a cabeça travada eu sei que eu falo isso muitas vezes mas é porque eu tô muitas vezes com a cabeça travada sabe é eu tô tipo eu tô exatamente assim hoje esse meu estado de espírito com calor acho que o calor do pedro né eu era o pedro problemas nossa mano o fone tá suado pra vocês terem ideia eu cheguei nesse nível de fuar o sony não preciso falar mais nada e aí começa a aparecer uns vídeos tipo ô trava ô trava esses negócio aí eu gosto não tem que pensar muito me surpreende quebra a minha expectativa a página parece que era nova mas é tem tudo nessa porra e meus amigos que fizeram uma eleição para decidir o presidente do grupo e meus amigos que na parte de se autopromover é difícil agora a parte de tacar o palco dos candidatos imagina reunir a galera rapaziada toda eu sei as podridão de todo mundo tá ligado já faz assim ó esse cara aqui o cléber não dá cara como é que vocês querem eleição cara que tem uma bola só uma bola só é sinônimo de desequilíbrio como é que o cara vai se equilibrar se tem uma bola só ele vai se prender por um lado ligado se quer que um cara desse organismo seja o presidente do nosso grupo impossível o vídeo acabou a página que a página é nova mas já recomendo que sigam aqui eu já segui vídeo para mandar para os amigos e nós aí a gente seguiu uma página assim que era muito grande mas provavelmente venderam né vou tirar um pouco o fone tá muito claro vamos achar outra página aqui folha aqui ó tem três recomendados rinha de coisas genial é isso aí que eu quero rinha de coisas você assistiu brown sex eu assisti drama action nós não somos parecidos o pior que agora eu fiquei na quem ganha drama total é drama total na real eu não sabia nem o nome do bagulho para vocês verem como eu sou Nutella mulher sozinha em casa vou bater um cinco c... homem sozinho em casa pronto casa limpinha agora é só ler um versículo da bíblia e dormir mas eu tenho estado bem assim mesmo cara só não leio o versículo da bíblia mas terminou de gravar é cuidar da casa por essa fita que sobra mesmo às vezes sobra a maioria para jogar um fifa sobra graças a deus que viagem gostei dessa página mano adoro fazer dobradinha foda-se a thumb tá ligado a thumb já tá lá homem é igual fone de ouvido diz que tá apaixonado te come depois fala que não tá pronto para nada sério e aparece namorando outra fone de ouvido que que tem ouvido cara fone de ouvido diz que tá apaixonado te come depois fala que não tá pronto para nada sério e aparece namorando outra cara cara é muito boa cara é muito bom no que faz chamando para o churrasco não vai dar meu esse mês estou sem dinheiro SP né tudo bem meu deixa eu falar próxima meu ninguém fala aí jota qual é paizão tô fracão esse mês te pediu alguma coisa só vem arrombado vai é pode ser pode ser que sim pode ser que não porque também vai fazer um churras depende né depende depende se for o parça que sempre ajuda tá na moral assim hoje ele tá sem grana mas sempre ajuda o maluco chega junto claro cola 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 na cena eu acho que tô invadindo o meu estúdio peraí eu tô com medo que ouve o barulhinho da rato joga é eu vou adiante a casa eu vou adiante a casa o rato na moral bolsonar da culpa lula 2 ó o bolsonar tem quebra doido aqui né de aí tem um ponto é mais velho aí o lula tá marroma não tem que eu não sei se é fake olha como o lula mais velho pode não vai subir tipo vai ficar minha bomba então é melhor porque não vai doer mas o bolsonar vai novo ele provavelmente vai subir ele tá ligado é viagra né ele vai se dopar de viagra no lula vai comer o teu cara sabe o que eu confere com o bolsonar com o lula eu acho que eu dei o pulo que o bolsonar é um cara mais parece mais forte mas o rio é mais que eles matem como ele te come falar vai acompanhar vai acompanhar ela é o bolsonar falando tá ok toquei toquei esse é cachorro cara o bagulho é gussado aí